Eu quero falar que eu tô muito feliz. Hoje é importante eu trazer pra vocês tudo o que aconteceu comigo em 2010 e em 2020, ok? O que que é isso? Eu já fui noiva em 2010 e é extremamente importante vocês entenderem quais são os erros, os erros que vocês podem se antecipar e não cometer. Vou compartilhar com vocês aqui o material que eu fiz, que é só pra não esquecer os principais pontos, tá? Me apresentando pra quem não me conhece, meu nome é Ana Lucas Concelos, eu sou do Casal Casamenteiro e a gente ajuda os casais que querem casar e fazer o planejamento sozinho, que eles consigam fazer isso de uma forma leve, sem ficar maluco e economizando, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Então vamos lá. Eu fui a mesma noiva em 2010 e em 2020 e tive experiências diferentes. O que que eu preparei pra vocês hoje? Eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, como eu cheguei até aqui. Eu fiz uma ficha de evento mostrando os principais pontos que eu tive em 2010 e 2020. Os erros, gente, eu tive erro pra caramba e muito feeling e percepção do que aconteceu comigo e eu quero compartilhar com vocês. E os acertos. Os acertos, eles são coisas que sempre dá pra melhorar, acho que isso vocês já sabem, né? Mas tem coisas que eu mudaria e coisas que eu não mudaria e eu vou compartilhar com vocês. Então, fala um pouquinho de mim. 33 anos, sou administradora, tenho duas pós-graduações. Isso me ajudou a tomar muitas decisões futuras, que eu vou explicar pra 2020, como foi o casamento. Eu já trabalho há 15 anos com planejamento e projetos e tenho uma assessoria de eventos. Eu sou sócia numa assessoria de eventos. E o que eu faço muito hoje? Eu faço conteúdo, tá todo mundo aí seguindo, Instagram, Facebook. Eu e meu marido, a gente tem esse canal do Casal Casamenteiro. A gente quer ajudar muitos casais que pretendem casar e querem fazer o planejamento por conta própria. Ó, o que poucas pessoas sabem sobre mim? Primeiro, queria fazer um comentário, uma parte. Aqui sou eu, tá? Aqui do lado, eu tinha uma foto que eu coloquei no Instagram, que sou eu. Em 2010, eu tô com uma cara super séria. E em 2020, eu tô super feliz. Feliz mesmo, tá? Então, eu quero mostrar pra vocês o quanto que espelhou o planejamento do meu evento para o dia dele acontecer, tá? Então, eu vou falar primeiro um raio-x da noiva que eu fui em 2020. Então, quem era Nalu em 2020? Gente, eu era um neném, eu tinha 22 aninhos. Eu tinha... era o meu primeiro namorado. Eu tinha noivado quando eu tinha apenas 20 anos. E fui pedida quando a gente já tinha 5 anos de namoro. Então, eu comecei a namorar muito cedo, com 15 anos. Naquela época que eu tinha 22 aninhos, eu já era recém-promovida. Graças a Deus, eu sempre tive uma carreira muito consolidada em bancos. E naquela época, eu tava fazendo a minha primeira pós-graduação, que eu fiz na FGV, foi em projetos. Como que foi o planejamento do meu casamento? Depois que eu fui pedida em noivado, eu pensei muito bem como que eu ia conduzir tudo aquilo. Primeiro, eu fiquei desesperada, bateu aquele frio na barriga, eu não sabia o que ia fazer. E aí, eu tomei uma decisão assertiva em buscar uma assessoria de eventos para me apoiar. Primeiro, porque eu tinha muito medo. Eram passos importantes para mim, eu não tinha segurança daquilo que eu ia fazer. E outra, era a questão de tomada de decisão, eu não sabia por onde eu poderia começar. E aí, gente, eu me nomeei como noiva tatu. Que eu vou contar um pouquinho mais pra frente o que é, mas é aquela noiva que tá tudo bem pra tudo. Então, e essa decoração, o que você acha? Ai, tudo bem, adorei. E essa comida, o que você acha? Você acha desse bolo? Ai, que é uma delícia, tá tudo bem. Então, eu era uma noiva muito mais, aceitava tudo, enfim. E aí, fazendo um raio-x pra noiva 2020, eu já tinha 33 anos bem vividos. Porque eu casei, separei, depois namorei, fiquei com várias pessoas. Gente, vivi, tá? Isso é normal. Separar é normal, ninguém casa. Ninguém casa pra separar, mas quando essas coisas acontecem, a gente tem uma outra perspectiva de vida. Essas coisas acontecem. Então, 33 anos bem vividos. Quando eu casei? Eu casei, eu tinha 32 anos, foi ano passado. Eu tinha noivado com 30 anos. E a gente já tinha dois anos de namoro, tá bom? Então, entre o pedido de noivado e o casamento foram só oito meses. E assim, por que tanta pressa? Quem acha que isso é rápido demais? Ou quem acha que isso é no prazo? O ponto era que eu e o meu marido, o Vitor, a gente tinha uma ideia de plano futuro. Que a pandemia até deu uma broxada na gente. Mas a gente tinha uma ideia bem bacana de fazer uma viagem pelo mundo. A gente queria fazer isso a partir de abril do ano passado. E a gente fez tudo, antecipou até fevereiro. Porque fevereiro era carnaval. E várias pessoas até de outros países poderiam vir pra cá pra gente poder comemorar tudo isso junto. Então, a gente aproveitou uma data festiva que várias pessoas poderiam estar aqui em São Paulo pra fazer o nosso casamento. E falando de planejamento, que é muito importante, eu tinha um outro sentimento, tá? Até pra vocês entenderem, fazer aqui um padrão. Eu também era recém-promovida. Eu continuava a trabalhar em bancos. Então, de 2010 até 2020, eu sempre trabalhei em bancos. Eu tinha acabado de sentar numa cadeira de liderança no banco. E tava fazendo uma outra pós-graduação, que eu comecei em 2019 e terminei em 2020. E, Vitor, fica esperto. Agora que eu percebi, existe um padrão aqui. Eu caso toda vez que eu faço uma pós-graduação. Então, se eu fosse você, não deixava eu fazer a terceira, tá bom? Só dando sequência aqui, mas foi uma coisa que eu percebi agora. E falando de planejamento, gente, foi muito diferente porque eu já tinha uma sensação, um conhecimento, uma experiência que me fez ter tranquilidade de tomar as decisões. Eu sabia o que eu queria fazer passo a passo. E uma coisa que eu não abri mão é ter a assessoria do dia, tá? Ontem eu fiz uma live falando a respeito disso, a importância de você ter uma pessoa que garanta a execução do seu evento, ok? Eu tenho uma assessoria, eu acho isso muito relevante. E aqui a gente ensina a planejar, a gente ensina você a economizar, mas a gente também te dá as orientações certas, tá bom? A depender do tamanho do seu evento, para de inventar moda. Você não pode fazer sozinho a execução. Você está lá casando, você não quer se preocupar se o gerador parou de funcionar, ou se o gelo acabou. Não é para você sair no meio do seu evento, né? Toda linda de novo é para buscar gelo. Então, tem coisas aí que a gente sempre conversa. Falando então um pouco da ficha, aqui eu fiz uma ficha um pouco mais sobre o escopo, tá? Eu vou falar primeiro dessa ficha de escopo e depois eu vou falar um pouco de pontos, de erros e acertos, para vocês entenderem como é que foi o meu 2010 e 2020 de noiva. Então, como que foi o meu primeiro casamento? O casamento foi feito em São Caetano, dia 12 de novembro de 2010, olhando aqui até um presságio, né? 12 do 11 do 10, tipo, contagem regressiva, o negócio não ia dar certo mesmo. Eu fiz uma cerimônia religiosa. Então, quando eu fechei o conceito do meu casamento, eu queria casar na igreja de manhã, no mesmo dia, tá? Eu casei na igreja de manhã, fiz o dia da noiva, de tarde, e à noite eu casei num buffet. E por que eu tomei essa decisão? Eu tinha, gente, uma cachorra, uma cachorra que era a coisa mais linda, a Tina. Ela tinha 17 anos. E eu queria muito, muito, muito que ela entrasse e participasse do meu casamento. Mas na igreja você não pode levar cachorro, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz dois grandes eventos. Eu celebrei na igreja de manhã e à noite eu fiz com todos os convidados. E a Tina entrou com as alianças. Isso pra mim foi muito importante. Teve um peso na decisão até do buffet, porque tem espaços que não aceitam cães. Naquela época, né? Hoje em dia é um pouquinho mais tranquilo. Então, a minha cerimônia foi dessa forma. O conceito do evento foi um evento clássico. Até naquela época era muito mais... Você via com muita frequência, ter casamentos muito grandes. Pra ter uma ideia, naquela época meu casamento que tinha 200, 250 pessoas, era considerado de médio porte. Ele não era um casamento grande. Casamento grande, 600 pessoas, mil pessoas. Mas foi isso, é o orçamento. O que é isso, Nalu? Orçamento B, E, N, F? Eu sempre coloco o orçamento base, que é o orçamento inicial, que o casal vai começar a ter uma previsão de quanto vai gastar. Então, eles sabem que eles podem gastar e eles querem investir nesse evento 100 mil reais, tá bom? Então, o B é sempre a base, o N é o negociado e o F é o fechado, tá bom? Então, no meu primeiro casamento, a média que a gente pensou em base, orçamento base, foi 70 mil. A gente começou a receber os contratos, algumas propostas. Você sente mesmo que fechou esses 60 mil. Aí todo mundo pergunta, nossa, mas foi barato, né? Não, não foi barato. Se a gente for colocar a inflação, existe uma calculadora no Bacen, no Banco Central. Você consegue ver quanto que valeria esse dinheiro, só atrelado à inflação, quanto que valeria hoje, de 2010 a 2020. Então, eu coloquei lá, a inflação acumulada foi de 76,67. O que eu tô falando? Meu, eu tô falando que um evento que há 10 anos atrás custou 60 mil, hoje ele custaria 100 mil, tá bom? Só pra vocês terem uma ideia de ordem de grandeza aqui do evento. E eu fiz a excelente decisão de contratar uma assessoria completa, tá bom? Esse ponto é bem importante, que em 2010 eu tinha uma outra cabeça. E eu vou explicar aqui meus deus e acertos pra vocês. Em 2020, o ano passado, eu resolvi casar com o Vitor, meu marido. E a gente foi muito feliz. Nós começamos a conversar sobre o escopo, o conceito do casamento. A gente chegou num combinado de não fazer uma cerimônia religiosa. Nós, eu tenho uma religião, ele tem a dele. E nossa família não fazia tanta questão. E até, infelizmente, se a gente quisesse, são poucas igrejas que fazem casamento de pessoas que já casaram um religioso. Infelizmente, funciona assim. Tem uma catedral ali na Vila Mariana, uma ortodoxa, que faz. Inclusive, tem um primo meu que casou de novo faz tempo. Mas ele fez lá. Uma igreja linda, linda, linda. Enfim, então não teve uma cerimônia religiosa. A gente resolveu fazer uma celebração dentro de um buffet. É um espaço, um restaurante, a coisa mais linda em Pinheiros. E a gente fez toda a nossa cerimônia lá. Foi uma cerimônia especial. A gente teve a felicidade de ter a nossa amiga, que apresentou nós dois como a cerimônia lista. Foi ela que falou tudo. Ela que foi a MC, a mestre de cerimônias daquele momento tão mágico na nossa vida. Então, foi um mini wedding muito bonito. A gente tinha uma lista ali de convidados de 160. Eu gosto muito de trabalhar com processos, métodos. Enfim, minha carreira toda foi em cima disso. Então, a gente não conseguiu ficar muito longe de planilhas. E a gente fechou em 160 convidados. Isso porque a minha família é enorme, gente. Mas pensa numa família grande. A minha família era quase 100 convidados. E aí, falando um pouquinho do orçamento. O orçamento inicial que eu e o Vitor a gente alinou, que dava para caber no nosso bolso, era um orçamento base de 100 mil. O que nós fizemos? A gente começou com esse valor. A nossa ideia, dentro das negociações, era conseguir chegar até uns 70. E a gente conseguiu negociar muito bem. Então, no nosso casamento, a gente conseguiu seguir passo a passo. E a gente conseguiu chegar aí a 49 mil. Eu coloquei 50 mil, tá? A gente conseguiu economizar quase 30% no nosso orçamento de negociação para o fechamento. Porque se eu for colocar aqui do orçamento base, eu acho que isso não é parâmetro, tá? A partir do momento que você tem um orçamento em mão, é daí que a gente pensa no orçamento fechado. É daí que eu coloco realmente qual desconto que a gente teve, tá? E assessoria contratada por tudo que eu já tinha de conhecimento, eu escolhi a do dia, tá? A minha sócia, Andréia Rosa, ela foi a minha assessora maravilhosa. Levou a equipe dela, a nossa equipe, para fazer o casamento. E foi perfeito, perfeito. Zero defeitos. Então, aqui eu mostro rapidinho para quem está vendo. Eu mostro que, gente, independente desse meu... É a ficha, né? De 2010. O meu casamento de 2010 para 2020. Quando você vê ele como um projeto, porque o seu casamento é um projeto, tá? Tem começo, meio e fim. Tem o escopo, que é o conceito. Tem o planejamento, tá bom? Tem todas as contratações. Tem execução, tem encerramento. É como qualquer outro projeto, só que é seu. Então, você tem que tratar com muito carinho cada etapa. Então, o que eu estou mostrando aqui é que são dois casamentos distintos com a mesma pessoa, mas que seguiram as mesmas etapas, tá bom? É muito importante falar isso para vocês. Vamos lá. Erros e acertos de 2010. Eu vou começar a falar da parte de planejamento, que é muito importante, onde eu foco muito aqui para vocês no canal. Eu sempre tento trazer soluções de problemas. Inspirações são muito importantes. Às vezes, a gente tem os insights com inspirações. Mas eu acho que quando você traz um exemplo, você consegue trazer uma solução, as pessoas conseguem elucidar melhor aquilo que vai acontecer, tá? Então, falando de planejamento. A verdade é, gente, 2010. A Ana desesperada de 2010. Eu não sabia o que eu estava fazendo, não. Não sabia, não sabia o que eu queria. Eu não sabia se eu gostava de branco com vermelho, se eu gostava de branco com roxo, se eu queria um vestido reto, se eu queria um vestido bolo, sabe? Eu não sabia o que eu queria. Se era um bolo fake, se era bolo maluco. Gente, assim, foi muito difícil, tá? Essa minha falta de experiência me fez não comparar fornecedores. Isso é um problema. Quando você não tem um grau de comparação, na verdade, você está tirando a sua possibilidade de uma melhor escolha. Você tem que ter coisas para comparar, tá? Como que você sabe que você gosta mais de doce e salgado? Você tem que ter os dois, saber o valor, aquilo que te agrada mais. Aí você faz a escolha, tá bom? Eu não tinha nenhum passo a passo. Não tinha nada, nada, nada. 2010, gente. Era uma época que eu estava começando o Facebook. Eu nem sei se tinha Instagram, tá? Se tinha, era muito mato alto. Então eu não tinha o casal casamenteiro para seguir, né? Hoje em dia é muito mais fácil para vocês, mas eu não tinha isso. Talvez se eu tivesse, algumas decisões seriam totalmente diferentes. E a grande realidade é, 2010, a Ana, noiva de 2010, ela tinha pouco apoio e muita insegurança. Eu tinha insegurança do momento que eu estava vivendo, insegurança do que ia acontecer depois. Não é só a questão da festa do casamento, o evento do casamento. Tem o pós, você está, normalmente você está comprando o apartamento junto, você está tocando projetos em paralelo. Isso a maioria das noivas passam também. Eu tinha muita insegurança, tá? Agora falando dos acertos da Ana Lu, noiva 2010. O que que eu, puta, eu tenho assim, eu posso cravar na pedra que eu acertei. Eu acertei a contratação da assessoria completa. Por quê? Porque eu era perdidaça. Eu não tinha, eu não tinha ânimo, eu não tinha referência, eu precisava de alguém me guiando em tudo, em tudo, tá? Todas as escolhas que eu falei para ela, por exemplo, eu quero casar num religioso, eu quero casar num buffet e levar a minha cachorra, ela levando as alianças. Eu gostaria de fazer tudo no mesmo dia. Tudo isso que eu passei para ela no briefing do meu casamento, que a gente fez uma reunião, ela fez perfeitamente, tá? Então, não puta certo isso. Eu vejo assim, como um grande ganho. Ela levou uma equipe no dia, que também me assessorou demais, e eu não tive problema nenhum. Então, falando do planejamento e da execução dela, foi muito bacana. E uma coisa que a gente fez aqui, no meu primeiro casamento, a gente pagou tudo e a gente não ficou endividada, tá? Tem pessoas, normalmente o mercado, ele trabalha com você fazer a maioria dos pagamentos, até 100%, 80%, antes da data do evento. Beleza? E tem pessoas, gente, isso não é, não é, eu acho. Estou falando porque eu sei. Tem pessoas que pegam empréstimo no banco para poder fazer o seu casamento. Então, às vezes, esses 60 mil que ele conseguiu pegar à vista, no final das contas, em quatro anos, vai virar 100 mil. Então, tem pessoas que se endividam para fazer os seus sonhos. E tá tudo bem. eu não estou aqui para jogar. Cada um sabe aonde que dói, né? Então, o que eu sugiro é não se endividem para fazer um sonho, porque depois isso vira um pesadelo. 2010, contei um pouquinho aqui dos erros e acertos. E para quem está vendo no YouTube, coloquei uma tela maravilhosa, tá? Eu do lado esquerdo estou eu, parecendo como eu vi ontem da minha prima. parece aquelas noiva louca de documentário criminoso. Adorei, obrigado pelo adjetivo. Eu lá da direita, estou eu, maravilhosa, maquiada, cabelo da Maria Cis. Estou rica, gente. Assim, dá para ver muito bem uma noiva extremamente frustrada e uma extremamente feliz. Infelizmente, essa foto que eu tirei de 2010 foi no vídeo, eu revi o vídeo do meu casamento semana passada para eu reviver os pontos que eu precisava passar para vocês e que eu vou falar agora e tentar fazer uma comparação. Gente, isso é muito delicado, tá? São fatos que eu vou dizer. Normalmente, as noivas não abrem isso, ainda mais as recasadas, né? Eu estou no meu segundo casamento e parei por aqui, tá, Vitor? Fica tranquilo que eu não pretendo casar de novo, meu amor. A gente está super bem. Mas o que eu quero dizer aqui é tem coisas que a gente não fala. Não fala porque tem vergonha, né? Você fala que puta, aquele vestido estava apertado. Nossa, a maquiagem não ficou do jeito que eu queria dizer. Porque foram as suas decisões. Naquela época, foram as minhas decisões. E muito por eu ter sido uma noiva tatu, tá tudo bem. Ai, como é que você quer seu cabelo? Ai, não, assim tá ótimo. Gente, isso depois dá um problema, tá? Então, eu vou trazer alguns pontos aqui. Eu peguei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São oito principais itens que eu vou compartilhar com vocês da seguinte forma. Erros 2010 e acertos e erros 2020 e acertos, tá? Primeiro vestido. como é que era o meu vestido de 2010? Meu vestido de 2010 era um vestido em forma de coração, sabe? E aí eu tive um problema muito sério no ano que eu planejei meu casamento. Eu engordei. Eu engordei uns seis quilos e eu não emagrecia, gente. Era tanto nervoso. Eu não emagrecia. Eu não emagrecia de jeito nenhum. Então, o problema não foi o vestido. o problema foi eu. O meu vestido, ele ficava pegando a gordurinha aqui do sovaco, sabe? Que parece aquela gordurinha de perna de galinha. Pegava aqui, ó, e apertava. As bichas ficavam apertadas, apertadas, apertadas. E isso começou a assar e machucar. Só que assim, gente, vestido não é igual sapato. Eu não fiquei com o vestido andando dentro da minha casa antes. O vestido, eu fazia as provas, fiz três provas, tudo certo. só que ele ficou apertado, não teve jeito. Então assim, a questão do meu vestido de 2010 foi essa em relação ao modelo que não me ajudou em relação à minha gordura e minha gordurinha extra, tudo bem. E ele tinha uma cauda, né? E essa cauda era aquela que pinçava depois no vestido e você ficava com aquela sobra de tecido. E eu vi o vestido, o vídeo, gente, eu já tinha até esquecido, tá? Tem várias coisas que a gente vai apagando. Eu ficava puxando, assim, levantando a cauda do vestido e andando a festa toda dançando. Quase que eu perdi o movimento da mão direita porque eu tava segurando o vestido. Tipo, gente, pensem nisso, tá? São coisas que a gente não pensa. Então, o vestido tem essas duas questões. O meu vestido de 2020, ele foi um vestido que eu fui numa estilista. Ela já tinha alguns vestidos que eram internacionais, vinha pra cá. E ele foi um vestido muito bem escolhido já pra proporção do meu tamanho e do meu corpo. Gente, eu não sou mionzinha, eu não sou pequenininha, eu tenho 1,72m, eu tenho 76kg, eu não sou pequena. E até um pouco de dificuldade que a gente tem de encontrar os vestidos, né? Então, eu escolhi, a minha segunda escolha foi um vestido com manga, um vestido onde eu conseguia trabalhar muito bem onde eu queria valorizar, quero o meu colo. Enfim, eu me senti muito, muito, muito bonita. E eu escolhi um vestido reto, ou seja, ele não era um vestido sereia, ele não tinha uma abertura, ele não tinha várias camadas de tecido, ele era um vestido muito reto, que isso ajudou muito o meu corpo, eu fiquei me sentindo mais magra. Tenho uma bunda grande, gente, nem vocês podem falar isso, mas eu tenho e eu não queria que as pessoas ficassem, sabe, olhando o meu corpo ficasse desenhando, não é isso. Eu queria me sentir muito bonita, plena e que valorizasse o meu momento. Então, o vestido fez, assim, teve tudo a ver comigo. Então, primeira coisa, atenção ao vestido, pense em como é que ele vai ser, pense que você vai dançar, vai levantar, se você quer cauda, se não quer, tudo isso é importante, tá? Se você sempre vai em festas e usa um vestido com decote X e você gosta muito, pensa se você não consegue encontrar o decote parecido para o seu formato de vestido, tá bom? Ai, segundo ponto, maquiagem, maquiagem e cabelo, cabelo e maquiagem, gente, esse daqui é um pouco aqui de uma questão de postura, tá? Condução também. Lá em 2010, eu fiz uma prova de cabelo, foi uma prova de cabelo e maquiagem. No dia do evento, no dia do meu casamento, eu comecei a fazer o cabelo na maquiagem e elas colocaram um monte de bobs, assim, no meu cabelo, né? O meu cabelo, ele pega bastante volume, ele é bonito, enfim. E aí, quando eu estava fazendo aquele cabelo, na hora que soltou todos os bobs, gente, eu abro um sorriso, assim, tipo, nossa, eu estou muito linda, é isso que eu quero para mim. E aí, que essa felicidade, ela foi sendo reduzida também no vídeo que eu vi. A minha cara começou a fechar, porque começou a... O que que acontece? Meu cabelo, ele tem movimento, movimento, né? Ele tem movimento. E aí, começou a prender o meu cabelo e ficando assim, ó, ele não fica legal. A foto que eu coloco, tá aí até no YouTube, quem está acompanhando, dá para ver que o meu cabelo, ele está muito lambido, muito lambido, e não me valoriza, né? O que que poderia ter sido feito? Eu poderia ter falado, como hoje eu sei, que o charme, né? O que eu gosto muito é a minha franja. Eu gosto dele um pouco mais levantado, ou você precisa fazer um movimento atrás, você precisa entender, identificar o que que você acha que vai ficar mais bonito. O que que aconteceu nessa hora? Ah, está tudo bem, está ótimo assim, só que, gente, não estava tudo bem. Eu achei que ia ficar mais preso, que ia ficar melhor para eu dançar, só que eu fiquei com essa cara aqui, era assim que eu estava no meu casamento, tá? É feio? Não, não é, mas não era a melhor forma que eu queria. Então, o cabelo é um ponto importantíssimo, você tem que sentir a última bolacha do pacote. Gente, não tem mais o que falar, tá? É isso. Ah, e maquiagem? Maquiagem é um ponto aqui que eu preciso comentar com vocês. Gente, eu tenho um problema seríssimo de pele. Eu tenho acne da mulher adulta e eu tenho rosácea. O que é isso? A minha pele, quando eu estou muito estressada, ela inflama, mas de uma tal forma, a minha pele, ela fica horrível, horrível, horrível. Você tem que contratar um profissional que saiba trabalhar com a sua pele, tá? A minha pele, ela não é a melhor pele do mundo. Eu estou com um pouquinho de maquiagem, mas eu estou vivendo uma época boa da minha vida. Agora, com alguns acontecimentos, né? Infelizmente, meu pai faleceu faz pouco tempo, então minha pele, vocês podem ver que está um pouquinho manchada, mas isso ela vai reduzindo a partir do momento que o estresse reduz. Enfim, o que que me acontece no dia do meu casamento? A maquiadora, eu não sei se ela estava com a mão leve, ela não usou a base correta. E quando eu fiz o teste, tinha ficado legal. só que a minha pele não estava tão detonada como no dia do meu casamento. Gente, no dia do meu casamento de 2010, a minha voz sumiu. Eu não tinha voz. Vocês imaginam o tamanho do estresse da primeira noiva, da primeira viagem? Que era muito tenso. Então, assim, eu não tinha a voz e minha pele estava péssima. E ela colocou pouca base, eu acho que as camadas não foram adequadas e eu comecei a me arrumar mais ou menos umas cinco da tarde. Quando foi oito horas, que era a hora que eu entrava para a cerimônia, a minha pele já tinha sido derretida. Derretida! Estava toda cagada. Na filmagem, gente, dá para ver todas as marcas, as manchas. Eu não estou com uma maquiagem profissional, eu passei uma base, um pozinho só. Então, ó, vocês podem ver que eu tenho manchas na pele. E elas estavam muito mais evidentes do que está aqui. Estavam muito fortes. E isso foi muito frustrante para mim. Eu queria ter a imagem de uma noiva linda, zero defeitos. E, infelizmente, não foi isso que eu tive. A foto filmagem foi top, excelente. As fotos, eles iam lá, passavam o Photoshop, mas, gente, filmagem, não tem o que fazer. Certo? Então, maquiagem e cabelo. Atenção plena. Plena. Escolham aquela pessoa que dá mede com vocês. Em 2020, eu tive a sorte, a sorte grande de ter uma indicação da minha irmã. E ela me indicou uma profissional, a Maria Cis. E ela é uma mulher incrível, tá? Uma empreendedora. Ela sempre está vendo as tendências e ela que foi responsável pela minha pele perfeita de neném. Era, para vocês terem ideia, tá? O meu casamento foram sete horas de festa. As últimas fotos, depois eu vou postar aqui para vocês verem. Eu estava linda. Estava linda, linda, linda. A minha pele estava muito melhor, mas eu estava em paz, eu estava feliz. Assim, foi tudo perfeito, tá? E eu acho muito importante a condução das provas de cabelo da maquiagem que você vai contando todo o briefing, contando essa história. E o profissional, ele tem que ter muito essa habilidade do feeling de entender o que a noiva quer e outra entender o que a noiva precisa. Então, a Mari, ela já tinha, ela já falou comigo, ela tinha se ligado que eu queria algo meio preso, mas eu queria que desse uma evidenciada no meu cabelo. Eu sou alta, então eu queria ficar mais alta ainda. ela fez um coque meio aqui. Meu cabelo ficou lindo, 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 lindo. Estava me sentindo muito bem, tá? A maquiagem, eu não tenho nem o que falar. A maquiagem foi a coisa mais linda, também um trabalho muito, muito perfeito, dedicado, carinhoso. A Mari, ela fez o meu cabelo à maquiagem no meu dia da noiva que eu fiz no Hilton. Eu levei as minhas noivas e foi um dia maravilhoso, tá? Então, assim, procurem um profissional que você sabe que vai tratar muito bem você, o seu corpo, a sua imagem, tudo. É muito importante isso, tá, gente? Às vezes a gente quer fechar um profissional só também pelo gabarito dele, mas na hora que você vai conhecer, não é aquela pessoa que te trata bem, não é aquela pessoa que você sente que tocou em você e você se sente confortável. Vocês mulheres sabem o que eu tô falando. sabe quando a gente vai fazer unha? Você chega num lugar, é a primeira vez que você vai fazer unha, aí você dá unha lá com a mulher. Você sabe quando ela pega o alicate e começa a tirar a cutícula, você sabe quando vai dar ruim e quando vai dar bom. Eu tenho certeza disso, eu sei e até às vezes eu acho que, puta, eu jogo, sei lá, um pensamento negativo que a filha da mãe pega um cantinho. Então, isso acontece, a gente tem um feeling, a gente sabe quando não vai dar certo. Então, assim, respeitem esse sentimento também, tá? Gente, tipo de celebração. As minhas escolhas da celebração foram muito assertivas dos dois lados. A noiva de 2010 que respeitou a vontade dos pais do noivo de fazer uma celebração na igreja. Eu respeitei a minha vontade de a minha cachorra entrar com as alianças. Tudo isso foi muito bem respeitado, o cortejo foi lindo, foi muito legal. E o tipo de celebração que eu fiz em 2020, ele era muito intimista. Era a minha cara e a cara do Vitor. A gente não queria nada padronizado, tá? Eu trabalho com assessoria de eventos, eu sei como funciona e eu sei que tem uma série de protocolos. A gente não quebrou os protocolos, só que a gente quis fazer da nossa forma, né? Então, por exemplo, eu tive a cerimônia, né? Eu tive o cortejo, eu tive as fotos protocolares, eu tive o corte do bolo, eu tive o brinde com os convidados, tudo isso eu tive, tá? Então é muito importante você desenhar essa programação se você for fazer com uma assessoria do dia e deixar isso muito claro do jeito que você quer, tá bom? DJ. O DJ de 2010 foi uma coisa que me deixou um ponto de atenção, tá? Antigamente, as festas, elas tinham meio que um padrão, os casamentos, não era tão personalizado assim como é hoje, né? Hoje eu acho que por a gente ter muita informação, o mercado todo tem que se adequar pra conseguir atender melhor ainda os seus clientes. Então, lá em 2010, eu fechei o DJ da casa e não teve uma reunião de alinhamento, tipo, quais músicas realmente você quer que toque? E o importante, qual música você não quer que toque? O seu DJ já perguntou isso pra você? Gente, é sério, parece ser uma idiotice, mas é uma coisa importante pra ser perguntada. Quando eu casei em 2010, eu já mandei pro DJ essa música eu quero que não toque, tá? Porque é a segunda vez que eu tava casando. Tinha música lá de 2010, tocou no meu primeiro casamento, eu não queria ter uma memória de 2010, eu estava vivendo meu momento de 2020. então, só voltando aqui 2010, o DJ de 2010 ele pegou a música da minha entrada, entrada do noivo, entrada dos padrinhos e madrinhas e toda essa sequência também de saída do evento. Enfim, tudo isso aconteceu. Só que as músicas que estavam tocando seguiam aquele padrão, anos 60, 70, 80, 90, 2000, então parece que tem três horas de festa que quando o pessoal tá animando, o pessoal tá entrando meio que na vibe da festa, bebendo, se divertindo, vai pegando meio no tranco, vai pegando no tranco e quando você só tem mais umas duas horas pra acabar a festa, é quando a galera tá muito animada, né? Essa foi uma experiência de 2010. O que a gente fez em 2020? A gente teve uma conversa com o DJ, o DJ Camilo foi o nosso DJ, que também foi uma indicação do restaurante que a gente resolveu fazer o evento e ele teve uma conversa muito prática com a gente, né? Eu já mandei pra ele listado tudo que eu queria, as ordens de entrada, quando tinha que começar as músicas, quando tinha que terminar e as músicas que eu não queria que tocasse, tá? Tem música que, gente, tem música que você não gosta, tem música que se você deixar na mão do DJ, ele vai tocar, eu acho que em 2010 eu faria diferente, então pra mim foi um erro de atenção até pela minha falta de experiência, e isso é importante passar pra vocês. Hoje eu, como assessora, de forma alguma eu vou deixar uma noiva cair, pisar numa casca de banana dessa, e eu como fui noiva pela segunda vez, eu não deixei esse ponto passar, tá? Gente, a música é a alegria do momento. outro ponto importante que eu acertei, agora em 2020, é a contratação de uma banda, né? Foi uma atração extra, que foi aos 45 do segundo tempo, que eu resolvi colocar na festa, e foi muito, muito, muito bacana, tá? Animou mesmo, e aí não teve essa questão da aumento gradativo de décadas, não. A gente tá fazendo um casamento todo celebrado no estilo MPB, então vai se manter isso, você vai colocar já as músicas que a gente gosta pra animar as pessoas, e assim por diante, tá? Foi muito bom, gente, eu não tenho o que falar. Próximo ponto, gastronomia, só tem mais três, tá? Gastronomia, gente, primeira vez que eu fui casar, lá em 2010, o que que, o que que foi me apresentado? Que ia ter um jantar, o jantar era padronizado, ia ter uma mesa de frios, depois iam ter pastas com filé, filé mignon, ao molho madeira, acho que vocês já comeram muito isso em casamento, depois tinha o outro prato, que era um peixe, e depois vinham as sobremesas. Tá bom. A pasta que eu experimentei, que eu paguei mais caro, né? Porque era uma pasta caseira, quando eu experimentei a primeira vez, estava uma delícia. A segunda vez estava muito dura, no casamento estava dura. Então, nessa hora, o que que você faz? Você tá lá com a assessoria do dia, sua assessora, sua engenho da guarda, e falou, olha, não tá legal isso daqui, ela vai lá dentro e ela alinha com o cozinheiro. Eu tava preocupada com os meus convidados, né? Os meus convidados não podiam comer aquela amassadora. Enfim, então teve um ponto aqui de atenção, pode acontecer, mas você precisa dar esse toque pra sua assessora e ela ficar de olho, né, gente? Não é barato casar e todo ponto conta, tá? Foto e filmagem de 2020. Que é o único ponto que eu faria diferente no meu casamento em 2020. A foto foi maravilhosa, eu tenho momentos lindos registrados, a Fernandinha, que trabalhava comigo no banco, ela é formada em cinema, ela tem um portfólio lindo de fotos e eu contratei ela pra fazer esse serviço pra mim. Tinha um valor sentimental porque ela é... e eu acreditava no trabalho dela. Enfim, o resultado foi incrível. A filmagem, eu tomei uma decisão de não fazer na hora, né, pro evento, a filmagem. E eu casei em fevereiro, depois de oito meses meu pai veio a falecer. E hoje, eu sinto falta dessa filmagem. Então, eu tenho várias filmagens, tal, pessoas me mandaram, eu tenho a filmagem de celular, mas é um ponto aqui que eu quero deixar isso registrado pra vocês. Pensem em foto e filmagem, a gente tá passando por um momento difícil, a gente não sabe quem tá aqui amanhã e é gostoso ter a lembrança. Vocês verem, eu assisti o meu vídeo de 2010. a gente vai ganhando maturidade, a gente vai ganhando experiência. Eu tive uma outra história dentro das minhas histórias de vida, respeito tudo que aconteceu lá e o momento que me emocionou muito foi ver como eu era aquela menina em 2010, ver a minha cachorra e ver meu pai, que hoje não tá aqui mais comigo. Mas isso é importante. Já, gente, vou trocar de assunto porque eu fico muito emotiva. Foto e filmagem é isso então e autocuidados. Agora é pra mulherada. Gente, sério, 2010, o que eu fazia? Eu tinha 22 aninhos, tá? 2010 eu não precisava fazer muita coisa não. Tinha histórico de atleta, tava numa vibe boa, aí eu comecei a engordar, engordar, engordar e não emagreci. Não consegui me programar pra fazer exercício, não consegui me programar pra emagrecer, não comia direito, enfim, trabalhava igual uma maluca, isso nunca mudou a parte de trabalho, mas todas as outras coisas eu consegui mudar pra 2020. 2020 eu tinha coisas muito parecidas, então era recém-promovida de novo, agora no cargo de gestão, eu fazia uma segunda pós-graduação, eu acordava muito cedo, atravessava a cidade pra viajar, então, em relação a isso, ao dia-a-dia, nunca mudou, tá? Mas eu já tinha uma outra cabeça, e aí eu consegui emagrecer bastante pro meu casamento, eu perdi 16, 18 quilos, é, eu tava um pouquinho mais acima do peso, isso é culpa do Vitor, quem conhece o meu marido sabe, ele cozinha muito bem, e aí o dia que tava frio, a gente tomava vinho, o dia que tava calor, a gente tomava cerveja, e aí a gente foi engordando juntos, mas a gente emagreceu juntos também, isso que é um casal. Então, autocuidados, gente, não deixem de se cuidar, precisa ser um momento importante, se você tá bem com o seu corpo, tá tudo bem, eu, Ana Lu, não tava feliz, eu precisava emagrecer, então eu fiz tudo, apliquei, ó, injeção, aí fiz botox na teta, que eu não largo nunca mais, ia pra academia, fazia pilates, congelava as gorduras, gente, eu fiz tudo, tá, e não tem problema, e não tenho vergonha de falar não, acho que não existe mulher perfeita, todo mundo tem os seus problemas, e é assim que a gente vai normalizando as coisas, quem quer fazer, faz, quem não quer fazer, não faz, tá bom, tô dizendo que eu, Ana Lu, noiva de 2020, fui muito mais feliz, me cuidando, do que a noiva de 2010, tá bom, que só tinha 4 quilinhos, 4, 6 quilinhos a mais, e não conseguiu perder, e eu 2020, tinha uns 16, 17 quilos a mais, e consegui me organizar, e consegui fazer, com que esse peso todo, fosse embora da minha vida, então vamos lá gente, o que realmente mudou, em 2020, é, primeiro ponto, conhecimento, sobre o mundo do casamento, em 2020, eu já tinha uma bagagem, muito grande, em relação, a eventos, a projetos, eu tinha experiência, eu já estava há mais de 10 anos, trabalhando, com projetos, e isso me dava, uma sensação, de confiança, e autoridade, muito grande, naquilo que eu ia fazer, bom, conhecimento, é algo, que muda, a sua tomada, de decisão, isso é uma coisa, importante, para vocês saberem, vocês precisam, ter o conhecimento, tá, vocês precisam, ir atrás, e hoje, ó, tá sim, de conhecimento, só que aí, fica pipocando, para todo lado, um monte de coisa, um monte de informação, o que que eu fiz em 2020, eu parei, e falei, vou casar? Ótimo, eu sei como, como tem que fazer, eu sei como eu faço, para economizar, vou criar um método aqui, Vitor, senta aqui, vamos conversar, e aí, e aí, a gente começou, a estruturar, um passo a passo, e aí, eu montei o meu método, para fazer casamento, eu tive muito sucesso, eu tive sorte, eu fui muito feliz, eu digo que é sorte, porque, eu estava com uma cabeça boa, para poder criar tudo isso, e esse método, ele é, algo, que a gente faz um, um misto, entre, meu conhecimento, de projetos, que eu trabalhei a vida inteira, e as etapas de projetos, eles não mudam, o conhecimento e experiência, com casamentos, gente, desde 2010, vou contar uma coisa, para vocês, desde 2010, eu queria trabalhar, com casamentos, sabe por que eu não fui? Eu tinha medo da preula, eu tinha medo, de largar, um cargo, relevante no banco, graças a Deus, eu sempre tive, eu tinha medo, de largar o meu status, por uma coisa, que eu não sabia, se ia dar certo, e aí, há três anos atrás, eu banquei, eu banquei, esse meu sonho, então, esse meu método, é um método, que eu estou muito feliz, e que vai ajudar, muitos casais, isso eu tenho certeza, bom, o que eu queria falar, para vocês, gente, casamento não é TCC, tá, não é para ser chato, não é para dar dor de cabeça, não é para você enlouquecer, não é para você, gastar mais do que você pode, se está acontecendo isso, tem alguma coisa errada, para, respira, e vamos ajustar, a rota, é tipo, sabe, Waze, o GPS, às vezes, você está, já lá na frente, e está fazendo errado, o retorno é mais na frente ainda, então, vamos voltar, e vamos olhar, etapa por etapa, para fazer um planejamento, correto, tá bom, vocês têm que curtir as etapas, ah, o último ponto que eu ia falar, erro, erro e acerto, em 2010, eu lembro que, o meu ex-marido, está falecido, primeiro falecido, primeiro falecido, porque depois eu tive um namorado, tá, Wither, você não está falecido, não, ele falava assim, ah, estou ajudando pagar em tudo, então, eu não preciso ajudar em mais nada, não, e aí, ah, não, casamento é dos dois, vocês precisam conversar, o pagar, o pagar, ele pode ser feito, entre vocês dois, pode ser feito, entre vocês dois, e família, pode ter uma conversa, e quem tem mais dinheiro, você dá proporcional, o quanto ganha, mas assim, gente, eu, Ana Lu, hoje falo, para os noivos e noivas, não se ausentem desse momento, porque isso é, um evento importante, na vida de vocês, para o próximo passo, que é morar junto, que é estar junto, entendeu, vocês precisam fazer essas coisas, e curtirem junto, se não for assim, eu, eu acho que precisa repensar muita coisa, tá, então assim, aproveitem esse momento a dois, e façam escolhas conscientes, noivas, noivos, façam escolhas conscientes, negociem com o fornecedor, peguem mais de um orçamento, conversem, visitem, busquem referências, a referência muitas vezes, não é só familiar, tá, porque eu fui num casamento, eu achei lindo, maravilhoso, e, e quero dessa forma, busca referência, dá uma agudada mesmo, joga no reclame aqui, às vezes a gente se surpreende, com o que a gente vê, tá bom, eu fico por aqui, beijos, tchau, tchau,